E aí, pessoal? Pessoas, tudo bem com vocês? Oi, gente! A gente tá aqui mais uma quarta-feira e a gente trouxe um programa muito legal pra vocês hoje. Pra quem não lembra, só a Luma, né? E eu sou o Igor, Igor Oliveira, pra ser mais específico. Fala pra eles o motivo por que a gente tá aqui, Igor. Bom, acho que um dos motivos é porque, pra quem tá aqui na região, pelo menos, tá frio pra caramba, né? Chovendo. E aqui dentro da rádio vocês podem perceber o ambiente bem quentinho, então. É uma coisa aconchegante, então a gente tá abrigado aqui. É isso mesmo, mas a gente tem um motivo bem mais importante que foi o que eu já falei pra vocês. Hoje é dia de radioatividade. É isso aí. Estamos aqui porque hoje é dia de radioatividade. E, como combinado, a gente preparou mais conteúdos, muitas curiosidades pra falar aqui pra vocês. E, como é de prática, a gente vai explicar pra vocês o que vai ter no programa de hoje, que é pra todo mundo ficar bem inteirado do que vai acontecer e não perder nenhum bloco. Primeiro, a gente trocou todas as ordens do programa normal. E a gente vai começar com o Contaí. Como que vai ser o Contaí de hoje, Igor? No Contaí, a gente traz uma notícia, uma descoberta, alguma pesquisa, algum estudo que os cientistas fizeram. E conta pra vocês, o de hoje, o de hoje tem o quê? Tem café, gente! Então, você que fica pensando, tipo, putz, preciso de um café, que esse dia tá muito estressante, a gente vai contar pra você o porquê que o seu dia, o que o café faz no seu organismo, o que faz você querer tomar ele toda hora e você ficar bem mais tranquilo depois que você toma. É, só que tem gente que não gosta de café, né? Só pra lembrar. Mas a gente vai explicar do chá também um pouquinho e afins. E com o que a gente vai trazer hoje do café, quem não gosta vai poder até passar a gostar, quem sabe, né? Experimentar. Porque o café, ó. Depois disso a gente tem o porquê que isso acontece. E o que a gente vai trazer hoje? Chiclete. Chiclete. Vocês já pararam pra pensar o porquê que quando o chiclete tá na embalagem, ele tá durinho? Aí você começa a mastigar e ele fica mole do nada? É por isso que a gente vai explicar de um jeito bem químico o que que acontece. Coisa química aí, mano. A química do negócio. E se você também, se você não sabe, de onde vem o chiclete? Tipo, quem foi o gênio que inventou isso pra gente ir mastigando quando a gente tá fazendo nada? Então, a gente vai explicar pra você de onde surgiu essa ideia, quem foi o cara que fez isso, quem que colocou sabores pra que a gente fique mais feliz. Esse tipo de coisa. E olha só, né? A gente... Programa passado, se eu não me engano. Retrasado. Sei lá, um dos programas. A gente veio falando da bala de menta. E hoje, chiclete. Que coisa, não? A gente sempre falando de doce aqui, querendo incentivar vocês a gostar de doce. E vocês vão ouvir as curiosidades da bala de menta, do chiclete. Do chiclete, gente. Chiclete. Ó, depois disso a gente tem o nosso último bloco, porque hoje a gente não tem o papo periódico. Porque o programa ficou bem legal e aí não coube o bloco do papo periódico. Mas vocês vão gostar do mesmo jeito, porque no final a gente tem o figura da semana. Hoje é no singular, né, Igor? Verdade. Quem é a nossa figura da semana. É, dá uma dica pra eles, vamos. Então, pra vocês irem tentando adivinhar em casa, né? Começa com Edward e termina com Buckner. É isso mesmo. Isso. E pra quem é bem aqui em ítimo do laboratório vai perceber que já é familiarizado com esse nome, não? Tem uma vidraria que recebe o sobrenome dele, que é Buckner. Isso mesmo. E já que a gente apresentou o cronograma de hoje, já que aí já tá tudo certo pra hoje, a gente vai pra uma rápida campanha pra gente poder dar aquele start inicial no nosso programa. Campanha. Que a gente já volta com o Contaí, que é o primeiro bloco de hoje. Então não saiam daí, a gente volta daqui a pouco. Música 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 A gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da Faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Um bebê está para chegar, um bebê está para chegar. O Zika vírus não vai me achar, o Zika vírus não vai me pegar. Um bebê está para chegar, um bebê está para chegar. A doença é tão nova, e o mosquito é tão velho. Dor no corpo e febre baixa, e a pele tão vermelha. O Zika vírus não vai me achar, o Zika vírus não vai me machucar. O Zika vírus não vai me machucar, meu bebê vou proteger. Quando ele aqui chegar, é o amor que vai vencer. É o amor que vai vencer, quando ele aqui chegar. A gente está de volta pessoal, e agora é a hora do nosso primeiro bloco da noite, do dia, da tarde. E a gente vai ter o Contaí, contando sobre o estudo feito com o café, né Igor? Contaí para a gente. É isso aí, eu conto sim, pode deixar. A gente trouxe um estudo que foi feito no finzinho lá de 2015, mas tá, a gente está em 2016, mas é muito importante, vamos ver, a gente vai contar aqui. Porque é algo que pode servir para muita gente estressada, hein? Então vai servir para bastante gente mesmo. Inclusive para você, né? Inclusive para as pessoas, principalmente da Cidade Grande, né? Porque na Cidade Grande a gente tem muito movimento, muita coisa, muitas coisas que fazem com que a gente consiga desacarretar esse estresse diário. E principalmente para aqueles que trabalham e estudam junto, fazem isso de um jeito bem mais corrido, bem mais pesado, bem mais estressante. E também isso demanda de uma mente muito forte, né? Isso aí, exatamente. E isso acaba gerando o famoso estresse que a gente conhece aí, que está presente no nosso dia a dia. E com isso as pessoas sempre buscam alguma forma de aliviar essa tensão, né? E cada vez é uma coisa nova que inventam, né? Por exemplo, tem pessoas que aderiram àquela mod... Foi meio que uma moda que saiu aí, né? Foi a febre que teve ano passado. Aqueles livros de pinturas... Livros de colorir antes estresse. É, para colorir isso. Para adulto, né? Não pense que era só para as crianças. Foi uma moda muito atual do ano passado. E... Mas tem uma mania. E falavam que funciona mesmo, né? O negócio que entrou aí as pessoas... Tem uma coisa, Igor, que muita gente diz que funciona bem mais e é uma mania bem comum e muito antiga. Que é o cafezinho, né? É. E aquelas pessoas não abrem mão dessa moda, não abrem mão dessa mania toda. Tem uns que não tomam café, tem uns que preferem um chá, mas sempre é alguma coisa que tem a cafeína no meio, não é? Ah, e tem outra, né? Tem pessoas que também gostam de ouvir música. Eu sou uma delas. É uma dica aí que eu já deixo para vocês. É um jeito de se distrair, de aliviar, tipo, se livrar das preocupações do dia. E foi avaliando a situação do café, né? Que a gente estava falando, que alguns pesquisadores alemães estudaram mais a fundo essa... Esse... Alimento? Café é um alimento, né? Essa bebida. Bebida. E eles acabaram comprovando que o composto principal presente no café, que é bem fácil de a gente saber, a cafeína, né? Tem um nome meio parecido, assim. Ele realmente reduz os efeitos do estresse. Explica pra gente aí o que acontece direito, Luma. É que assim, tudo que a gente... Tudo que passa pelo nosso dia, todas as situações que a gente vive, é o nosso cérebro que comanda. E pensa, ele absorve situações do trânsito, as situações da faculdade, situações do trabalho, situações que você tem com a família, com os amigos, e tudo isso vai pro cérebro. Ele vai se acumulando, se acumulando, e tem um mecanismo que capta todas essas situações. E isso ocasiona o estresse. Caramba, o cérebro trabalha bastante mesmo. Deu pra gente ver aí, né? Mas como que é que a cafeína age no cérebro? Então, segundo esses pesquisadores, os alemães que realizaram essa pesquisa, a cafeína interfere nesse mecanismo que faz com que haja a simulação dessa situação, que a situação seja adaptada pelo nosso cérebro, que ela seja processada. Então, ao invés de você ficar super estressado com aquela situação, você toma um cafezinho, a cafeína vai inibir esse instrumento do seu cérebro de te deixar estressado, te deixar cansado, te deixar a flor dos nervos, entendeu? Então, a cafeína bloqueia esse mecanismo e faz com que tudo fique um pouco mais tranquilo na situação do seu dia a dia. É bastante interessante mesmo, né? Esse processo, pra quem não sabe, envolve várias reações bioquímicas. É uma outra área aí da química que estuda o nosso corpo, assim, a vida, né? E entra a cafeína em nosso corpo. E não é só o café que causa isso, não. Pra quem não curte muito café, como aluno, por exemplo... Quem tem aquelas pessoas, tipo eu, são estressadas, tem um dia mega estressante, se estressam com tudo, mas não tomam café, conta pra gente qual que é a nossa alternativa. A outra alternativa que a gente tem é o chá. É isso aí. Aqueles bem fortes, assim, ó. Que é uma ótima opção pra esses dias de frio, né? Que a gente tá passando aí. Isso mesmo, mas olha, como a gente sempre diz aqui no programa, tudo que é demais faz mal. Então não tome muito café, porque a gente tem uma quantidade de cafeína limite por dia. E caso você ultrapasse isso, você vai dar umas alterações no seu cérebro, então isso vai ser um pouco pior pra você, você vai ficar muito agitado às vezes, ou senão isso pode desencarretar algum problema de coração. Então, toma a quantidade básica pra você ficar relaxado, não queira tomar umas 10 canecas, não, porque isso não vai ser bom pra você. E essa é a nossa famosa frase que a gente traz em quase todos os programas, né? Tudo que é demais faz mal. Então vamos maneirar aí na dose. E esse foi o nosso Contaí de hoje, gente. Agora a gente vai rodar mais uma campanha pra vocês, pra dar entrada no nosso próximo bloco, que vai ser o Porquê Isso Acontece, que a gente veio com aquela história do chiclete bem legal. Então esperem aí que a gente volta rapidinho. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência, porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. Sete. Sete em cada dez assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Está tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Agora, as bandeiras tarifárias vêm impressas na conta de luz. Elas representam o custo real da produção de energia do país. E é simples. Se a geração de energia no Brasil estiver favorável, você receberá a conta com a bandeira verde. Se aparecer escrito na conta bandeira amarela, é porque o custo da produção de energia no país ficou um pouco mais alto. E por isso, o valor da sua conta terá acréscimo. Já se vier escrito bandeira vermelha, é dizer que a geração de energia do país ficou mais cara. Com isso, a sua conta terá um acréscimo maior. Com as bandeiras tarifárias, você vai poder controlar melhor os seus gastos e praticar ainda mais o consumo consciente. Quer saber mais? No site da Anel ou da sua concessionária de energia, você poderá sempre conferir a bandeira vigente e ter muitas dicas de como economizar. Consumo consciente de energia. Levante essa bandeira. A Brad e a Anel. Estamos de volta, galera. E agora é chegada a hora do Porquê Isso Acontece. E hoje o tema é bem legal, hein? Por quê? A gente vai falar sobre o chiclete. Muita gente deve estar aí se questionando. Então, sem muita enrolação, conta aí, Luma. Qual é a pergunta que a gente tem pra hoje? Por que que o chiclete fica diferente, bem mais mole, quando a gente começa a mastigar? Interrogações assim na nossa mente, tá ligado? Então, exato. Pra começar, a gente vai primeiro entender de onde ele veio e a ideia inicial do chiclete. O que que ele é e do que que ele é feito? Conta pra gente, Luma. De onde o chiclete veio? Então, gente, vocês acham que isso é uma coisa de jovens da década de 80? Não. Foram os gregos antigos que descobriram o chiclete, que inventaram isso há muito tempo atrás. Por falta de Facebook, WhatsApp, Instagram. Eles não tinham o que fazer. E o que que eles resolveram fazer? Cortar as cascas das árvores, tirar a resina que tem nela e mastigar. Que coisa, não? É muita falta do que fazer, assim, né? É engraçado até. Imagina ele só um grego explorador. A gente sempre imagina nos gregos que aquela tanguinha, né? Aquela tanguinha, então imagina alguém com essa tanguinha. Aquele negócio lá na cabeça, assim, o negócio meio, tipo, uma faixa, sei lá. Imagina esse tipo de pessoa cortando a casca da árvore e pegando umas coisas pra mastigar. Olha que legal. Então, aí ele do nada chega assim, tá passeando pelo bosque e aí ele encontrou uma árvore. Poxa, eu vou riscar essa árvore, vamos ver o que que sai dela. Daí ele risca e tal, sai a resina. Opa, vamos ver se tem gosto de alguma coisa, né? E aí começa a mastigar. E aí daí ele tira a ideia de mascar a resina. É, uma coisa... É, mas isso tem um sentido. Então a gente foi pesquisar pra vocês de qual árvore surgiu isso. E o nome dessa árvore se chama Pé de Sapoti. É uma sapotizeiro. É um fruto bem docinho, pequenininho, que parece muito com o kiwi. E tem uma pergunta, né? Estão tentando aí desenhar o sapoti na mente. Na mente, fica pensando como é um sapoti que saiu daquela árvore. E uma pergunta, né, Igor? Qual é a pergunta que a gente sempre pensa, tipo, meu? Será que ele quis mascar a resina pensando que tinha o mesmo gosto do sapoti, né? Porque tá dizendo aí que o sapoti é meio docinho e tal. Será que ele pensou isso? Então, é uma ótima pergunta. E você vai entender a cabeça desses gregos antigos, né? Que corta a árvore pra mastigar o negócio. Mas o nome que eles deram pra essa resina que eles mastigavam foi a mesma que a gente usa hoje. Chicle. A gente chama chiclete, né? Mas na embalagem vem escrito chiclete de bola. Antes eu até achava que, tipo, nossa, meu, isso daqui é em outro idioma. Os caras escreveram errado. Não sabe escrever chiclete, meu, na embalagem? Não, esse foi o nome, o primeiro nome e o nome que ficou. Mas teve gente que quis inovar esse passatempo que os gregos criaram, né, Igor? É, foi mais especificamente lá em 1872. Um norte-americano chamado Thomas Adams produziu doce a partir de resinas, seguindo a mesma ideia, é claro, lá dos gregos. Só que dessa vez ele acrescentou aromatizante e umas coisinhas a mais aí pra dar aquele tchan. Então, aí a gente responde aquela pergunta, né? Porque se alguém teve que acrescentar aromatizante e corante e coisas que deixassem o negócio legal, era porque ele não tinha lá aquele gosto muito bom, né? É, faz sentido. Então a gente pode chegar a uma conclusão, assim, né? Pensa, muitos e muitos anos retirando chiclete das árvores. Será que a gente tinha pé de sapotir suficiente pra toda essa quantidade de chiclete que a gente vem consumindo há anos? Então, boa pergunta. E pra começar a responder essa pergunta, a gente pode falar dos materiais que são utilizados atualmente. A gente sabe que a grande maioria deles é derivada de petróleo, né? Agora me diz, você já parou pra pensar que o chiclete também poderia vir do petróleo? Surpresa de novo, pessoal! Sim, a gente sabe agora que o chiclete é derivado do petróleo. E ele vem... a gente precisa falar um pouquinho do petróleo, né? Porque a gente não explicou sobre ele ainda. Então, o petróleo, ele é um composto bem escuro, que ele é... Mais escuro que eu. Bem escuro, mas nós dois juntos. Ele é bem escuro mesmo. E ele é produzido... é formado por materiais orgânicos decompostos há muitos e muitos anos. No fundo dos oceanos ou da terra, assim, por milhões de anos eles ficam lá, esses materiais orgânicos, eles se decompõem e viram uma cauda preta bem espessa. E depois ele é retirado, ele é tratado, ele vai pra um lugar que chama refinaria de petróleo. E lá a gente consegue tirar várias substâncias, né? Eles dividem em várias substâncias diferentes. E essas substâncias são tratadas e devidamente organizadas e arrumadas e limpas, assim, basicamente, pra virar um polímero. Então, agora falando desses polímeros, eles são moléculas bem grandonas. Imagina uma coisa grande. Então, o polímero é bem maior que isso. Muitas vezes eles são derivados do petróleo, porque tem os polímeros naturais, pra quem não conhece aí. E eles são produzidos por meio de reações químicas e processos que envolvem temperatura e pressão. Essas temperaturas e pressões são muito altas. Muito altas. É. E o petróleo pode dar origem a muitos materiais que a gente utiliza, que a gente já conhece. As resinas, por exemplo, que são compostos com moléculas menores que a dos polímeros, mas com propriedades parecidas, em alguns casos. Isso mesmo. São menores, mas não quer dizer que não sejam grandes, né? Isso. Eles são bem grandes. É que, como os átomos e as moléculas são tão pequenininhas, uma coisa muito grande pra gente pode parecer pequena, mas os polímeros têm moléculas bem grandes mesmo. Exatamente. E com essa descoberta do petróleo, os químicos perceberam, assim, uma necessidade e perceberam que eles tinham muita, muita coisa pra fazer com ele. E aí, eles viram essa necessidade de inovar, né, Igor? De mudar as coisas. Químicos estão sempre inovando, né? E uma dessas inovações foi com o nosso companheiro Chiclete. Os cientistas pegaram uma amostra da resina da árvore de Sapoti, que foram que os gregos tinham pegado pela primeira vez e que depois o nosso norte-americano foi lá e deu uma adaptada. Fizeram uma cópia disso e fizeram isso a partir de uma resina sintética. E aí, o Chiclete começou a ser produzido a partir daí, desde então. Beleza, agora a gente já entendeu o que é um polímero, né? Agora, vamos falar sobre uma propriedade dos polímeros. Toda substância pura possui um ponto de fusão, que é uma temperatura onde ela passa ali do estado sólido pro estado líquido. Exatamente. E um exemplo básico é o gelo. Quando você tira ele do congelador, você deixou um pouquinho ali fora, ele tá derretendo. Isso porque a temperatura, o ponto de fusão da água, que é o que passa do estado do sólido pro líquido, é zero grau. Então, quando ele chegou ali, com a temperatura ambiente que tá entre os 20 e 25 graus, ele vai derreter. E como toda substância, né? Os polímeros também têm essa propriedade. E como a gente agora já sabe, o Chiclete também é um polímero, né? Quando a gente compra, ele vem durinho lá dentro da embalagem. E porque o ponto de fusão dele tá acima da temperatura ambiente. Aí beleza, vocês perguntam, né? E daí? E eu continuo respondendo. Qual é a temperatura da nossa boca? Responde, Lula. Gente, quando a gente mede, quando a gente tá com febre, quando você tá com febre, quando tá mais de 37, 38 graus. Isso porque a temperatura do nosso corpo tá entre 35 e 36 graus. Agora pensa, se a temperatura de fusão do polímero é 30 graus, 28, por aí, quando ele entra em contato com a nossa boca e fica um tempinho lá, mastigando, tendo atrito, ele vai ter esse processo de degradação, de ficar mais mole. E é por isso que a gente tem, ele não resiste, ele derrete. Por isso que a gente não tem essa... A gente não mantém, né, essa propriedade do polímero, que é ele ficar no seu estado sólido. A gente faz com que a nossa boca, a temperatura dela, que tá um pouco mais quente, faz com que o chiclete derreta e fica molinho pra gente poder mastigar. Agora eu tava pensando, né? Agora faz sentido quando a gente deixa o chiclete lá dentro da bolsa e quando tá aquele calor assim e a gente percebe que ele meio que derrete dentro da embalagem, né? Também, eu já derreti chiclete no meu bolso, pra vocês terem uma ideia. Gente, olha, tem uma dica pra isso, porque quando você, o chiclete derrete, ele faz uma lambança toda. Coloca gelo, porque ele vai ficar bem durinho e você consegue arrancar como se fosse uma casca. Então ele vai ficar duro, porque você vai diminuir a temperatura dele, ele vai voltar a ser sólido e tá tudo certo. Isso serve também pra cabelo, né? As meninas que às vezes relam em qualquer lugar, assim, o cabelo tá ali, cuspiu o chiclete, grudou no cabelo. Então, é uma boa dica. Coloca gelo que sai bem fácil. Aqueles moleques folgados que quer sacanear, né, na escola, aí joga o chiclete, tá! E é uma coisa que os velhos falam, né? Passa gelo que sai. E a gente tá explicando pra vocês o porquê. Eles sempre têm razão, mas a gente vai explicar o porquê que eles têm essa razão, né? É, então, é porque o gelo, ele tá na temperatura baixa ali, né? E como o chiclete, a temperatura de fusão dele é acima da temperatura ambiente, então quando a gente coloca o gelo, ali ele tá amolecido, né? Então, quando a gente coloca o gelo, ele vai endurecer de novo. E aí, nesse ato, a gente pode retirar ele com facilidade. Essa propriedade que o polímero tem de poder amolecer e depois adquirir a sua característica de estar duro de novo no estado sólido é chamada de termoplástico. São os polímeros caracterizados como termoplásticos que ele tem essa propriedade de poder ir pro estado mais mole e depois voltar pro seu estado mais rígido e ele tem essa transição sem perder características dele, propriedades mais importantes, né? Só que a gente já falou demais, né? Então não vamos entrar em detalhes porque o tempo não espera e só dá uma retomada. É, e também a gente falou muita coisa, então a gente trouxe pra vocês hoje um recapitulando. Então a gente vai falar entre tópicos pra vocês o que a gente falou pra vocês ficarem bem atentos e não perderem por a gente ter falado muito, muito, muito. E a primeira coisa que a gente falou é que o chiclete surgiu na Grécia, bem muito tempo atrás, de uma árvore chamada Pé de Sapoti, o sapotizeiro. Mas foi um norte-americano lá em 1862, chamado Thomas Adams, que conseguiu colocar o chiclete mais ou menos do jeito que a gente tem hoje, que é com gosto, com cheiro, com cores e... Depois a gente descobriu que o chiclete é um polímero. Ó, quem não sabia, né? Derivado do petróleo. E mais precisamente uma resina sintética, né? Feita com uma cópia da resina vinda das árvores. Então eles modificaram ali e fizeram meio que uma cópia da resina natural. E depois a gente falou também das características dos polímeros e também do petróleo, que é feito na decomposição de materiais orgânicos bem lá debaixo da terra por milhões e milhões de anos. E hoje, praticamente 90%, vai muitos porcentos das coisas que a gente tem hoje, é feito de produtos derivados do petróleo. E então, logo depois a gente respondeu a pergunta do bloco, né? Agora a gente sabe que o chiclete derrete na nossa boca porque a gente tem uma temperatura mais alta dentro da boca do que a temperatura ambiente. E isso faz com que ele fique molinho ali, molinho, e a gente consiga mastigar. E a gente não pode esquecer da dica que a gente deu. Caso você grude chiclete em qualquer lugar, sim, coloca gelo, que vai melhorar, vai funcionar, vai te dar uma ajudinha pra poder desencrencar a sua vida. E com essa recapitulada, eu tenho certeza que o pessoal não vai mais se esquecer disso. Isso é verdade. Mas o nosso bloco também tá chegando ao fim, a gente vai pra um rápido intervalinho com outra campanha pra vocês ouvirem, e a gente volta rapidinho pra gente poder ter o nosso figura da semana, né Igor? É isso aí, não percam. Não saiam daí que a gente volta já já. Da saúde se cuida todos os dias. Escolha viver bem. Fumar pode provocar câncer, doenças do coração e pulmão, além de prejudicar a prática de atividades físicas. Tenha uma vida mais saudável sem o cigarro. Participe das ações pelo saúde.gov.br barra promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Promoção da saúde. SUS. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde. Governo Federal. Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha. Obrigado por trazer esperança pra minha família. Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer. Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue. E junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Eu fiz uma transfusão de sangue em 1979. Olha, em 90 eu operei a minha perna. Em 1992 eu fiz o transplante. Antes de 1993, os bancos de sangue não testavam para a hepatite C. Se você fez cirurgia antes disso, precisa fazer o teste. A hepatite C é uma doença silenciosa que pode evoluir para um câncer, uma cirrose ou até levar à morte. Procure uma unidade de saúde. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Rádio. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Viu? A gente disse que ia ser bem rapidinho. E agora a gente está de volta com o nosso bloco Figura da Semana. Hoje é no singular porque a nossa única pessoa que faz aniversário essa semana é o nosso químico alemão, nascido lá em 1860. E aí? Peraí. Com a dica que a gente deixou, vocês conseguiram adivinhar? Era óbvio, né, Igor? É o Edward Buckner. E hoje ele teria 156 anos. Mas infelizmente ele não está mais entre nós, né? Também? 156 anos. Perdas. Perdas. Perdas muito importantes. O Edward ganhou um prêmio Nobel de Química. Ele foi um grande estudioso do fenômeno da fermentação. Para quem não conhece, a fermentação é um processo lá onde os micro-organismos transformam os reagentes em produtos. Por exemplo, no caso do vinho, eles transformam as uvas em vinho. E no caso da cachaça, quem é transformado em álcool é a cana de açúcar. Então, do vinho é a uva e da cachaça a cana. Esses micro-organismos, eles são os responsáveis por esse processo, que é o processo da fermentação. E na produção de bebidas alcoólicas, isso acontece geralmente na ausência do oxigênio, que é o ar atmosférico. Geralmente eles acontecem num processo fechado onde há a fermentação. Mas hoje a gente tem muitas outras aplicações além das bebidas alcoólicas. Por exemplo, o processo de fermentação está nos antibióticos, nas vacinas. E na produção do pão, por exemplo. Pão, isso que eu lembrei. A minha avó sempre fazia pão, né? Agora ela está morando longe, então. Mas ela morava do lado da minha casa, então ela sempre fazia pão. E eu ia lá na sede para comer o pãozinho dela. E eu achava engraçado porque ela deixava o pão e aí colocava o fermento e falava, ó, a gente vai deixar esse tempo assim para pegar o fermento, né? E o pão vai crescer. Esse tempo é o pão cresce por causa de quê? As bactérias que estão ali dentro fazem o processo de fermentação. E esse processo libera um gás, que é o CO2. Esse CO2 faz com que o pão enche e fique todo maciozinho por dentro. Por isso que a gente tem o processo de fermentação no pão, que é com o uso de bactérias, de micro-organismos, que fazem, que são fermentadores, né? Aí a gente, como criança boba, né? Acha que é mágica, sei lá, deixou lá, vai crescer e pronto. E a gente tem muita gente que conhece e que aprecia muito o leite fermentado, gente. Eu sou esse tipo de pessoa que é o que faz a alegria da criançada, de alguns jovens e adultos, que é o nosso famoso Yakult, né? Da PT de Yakult, né? Da PT de Yakult, que é o nosso Yakult, que faz a alegria de muita gente, que é o leite fermentado, que é o uso desses micro-organismos com o processo de fermentação, só que no leite. Então, ele faz a alegria das crianças e até de adultos, né? Como você. É. E vocês podem ver que o Nobel dele foi bem merecido, né? Justamente pelos seus estudos na fermentação. E a sua morte não foi por velhice, não, hein? O Edward tinha apenas 57 anos quando faleceu. É como a gente sempre fala, né? Grandes perdas. E acontece que durante a Primeira Guerra Mundial, ele estava servindo como major em um hospital na Romênia. E aí ele foi ferido no meio de batalhas, né? E depois de nove dias por conta do ferimento dele, acabou morrendo em Munique, na sua terra natal. São grandes as perdas que a gente tem aqui, mas a gente tem uma super lembrança dele, que a gente sempre tem ali no nosso convívio de laboratório, que é o fúnel de Buckner, que ele é utilizado nas filtrações que a gente tem a vácuo, junto com outras vidrarias, né? Que é uma filtração que facilita bem a nossa vida, né, Igor? Que faz com que a filtração aconteça bem rapidinho e de um jeito bem eficiente também. Só que não se enganem, porque além de lembrar o nome dele, só que não foi a ele que foi dado o nome de Buckner. Foi a um químico industrial chamado Ernest Buckner. Então a gente sempre acha que foi por causa do nosso Edward, mas tá ali junto, mas não é o mesmo Buckner. Mas a gente pode considerar como lembrança, né? A gente tem uma lembrança dele, só que foi pra um químico industrial um pouco parente, talvez. E esse foi o nosso bloco do Figuras da Semana de hoje. Ele foi bem rapidinho, porque nós tivemos só um. Essa semana foi no singular. Mas semana que vem a gente traz um assunto bem legal com outras figuras da semana pra você, porque o nosso programa tá chegando ao fim. É isso aí, mas vocês podem continuar interagindo com a gente. Quem tiver sugestão de tema, pode mandar no nosso site, que é o federalnoar.com.br. Isso mesmo, a gente tem um e-mail novo também, que é radioatividade.com.br, gente. Nós temos esse e-mail também. É que esse e-mail é novo e a gente tá meio perdido aqui ainda, né? Então, radioatividade, arroba federalnoar.com.br. Já tá decorado, então decorem também. Pra vocês terem uma ideia, ele foi criado hoje à tarde, então é bem novo mesmo. Então vocês podem perceber que a gente tem vários meios de comunicações, a gente tem o Telegram, a gente tem o nosso site, então dá uma visualizada lá. Telegram? Arroba Ouvinte Federal, o nosso Telegram. E entra no nosso site, procura lá, vê as novidades que a gente tem, assiste o nosso vídeo de novo, de novo, de novo, cansem das nossas vozes e depois mande pra gente um e-mail, cansei da voz de vocês, sua voz é irritante, mas a gente gosta do conteúdo do programa, que a gente vai ler, vai trazer pra vocês muitas outras novidades. E desculpem as nossas gafes, né? É, mas acontece, é o vivo. E a gente encerra o nosso programa aqui, então uma ótima semana pra todo mundo e tchau, tchau. Até o próximo programa. É, toda quarta-feira, às 6h15, a gente tem o nosso programa, então... E também tem as reprises, que são... Todos os dias, às 3h da tarde. Não, mudou, mudou. Ah, mudou, gente. Agora são as terças, quintas, sábados e domingos, 3h da tarde, não percam. Isso mesmo, então... A gente encerra o nosso programa aqui. Tchau, tchau. Tchau pra todo mundo, uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.